Se tem uma coisa que eu sempre faço no intervalo de algumas partidas ou quando eu tô pegando o sufoco daqueles, é trocar de formação. Mano, sair de uma formação que tá jogando pelo meio e começar a atacar pelo lado é bem importante. Você se livra da marcação do cara e consegue virar uma partida, empatar, mano, é sempre bem importante. Hoje a gente vai fazer o seguinte, mano, tá ligado? A gente não costuma jogar nessa formação. Só que hoje vamos colocar ela pra usar dois, não, não é dois BR, mas sim duas cartinhas que joga no Brasileirão, filho. Vou te mostrar elas agora. Vem comigo. Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição de todos os grupos, terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entrem mais. Mas antes, não esquece, tá iniciando em futebol agora, não quer começar uma conta do zero, Já quer pegar uma conta, ó, pra aquelas, mano, link na descrição, chama no privado e você vai conseguir aquela conta sensacional com um precinho bem especial, beleza? É isso. Vamos lá, porque hoje vamos com duas cartinhas braba, filho. Então, é isso. Vamos, ó, primeiro, ganso. Cara, já vamos colocar aqui o moleque de meia atacante, ganso, 27 partidas. Olha só, 5 gols. Ele não é muito de dar assistências e sim de fazer gols. E agora, ele mesmo. Ha! Arrascaeta, filho. Vamos colocar no lugar de quem? Mano, aqui mesmo. Beleza. Temos ali, arrascaeta e ganso. Um perna direita e outro perna canhotinha. Ó, detalhe do jogador, 2 gols e 4 assistências. Mano, tem uma média bem legal. Jogador de infiltração. O ganso, eu não lembro qual é o estilo de jogo dele. Clássico número 10. É isso. Vem comigo, porque hoje é os dois. Tem que dar conta do recado, filha. Vamos ganhar as duas partidas? Bora! O time do meu adversário tá na área Palmeiras FC. 3 mil pontos de força. É isso. Cara, tá no jogo. Tá pra jogo. Tá naquele naipe. O time do meu adversário usa Tiquinho Soares. É isso, filhão. Bora! Temos ali Samuel Heitor. Temos ali Rodri. Já coloca no meio atacante. Arrasca. Ah, impedido. O time do meu adversário usa Tiquinho Soares. Então, vamos puxar aqui o lateral agora. Agora puxar. Já deu o bot de errar. Bom, filho. Que isso, mano. Ó, R10. Rá, filho. Se tu puxar pra trás, na hora que o R10 estiver correndo, tu vai tomar. Ganso. Aqui, ó. Vai lá. Arrasca. O goleiro pegou isso, mano. A tabela entre os dois saiu sensacional, mas o goleiro é safado. Arrascaeta. Esse é seu momento, filhão. Bota na cabecinha do Heitor. Só na cabecinha. Beleza. Bora. Na cabecinha. Tá aqui. Show. Beleza. Arrascaeta. Bora. Vai lá. Ai, ai. Fernandes. Caramba, velho. Passou por todo mundo. Belezinha. Se atrapalhou aí, enfim. Se atrapalhou. Ai, ai. Esse passe. Que isso, mano. Que jogo mais aleatório, filho. Que isso. Bora. É isso. Aqui, ó. No meio. Lá no meio de novo, ó. Lá na ponta. Tô falando. Aqui. Agora sim, filho. O jogo aberto pra mim fazer o gol e eu não tava conseguindo. Beleza. Agora sim. Heitorzinho. Do meio pra ponta, filho. Voltando pro meio de novo. Temos aqui, ó. Bequinha. Bó, é? Tirou. Nossa. Isso. Ganso. Nossa, Ganso. Que isso, cara? Isso é mais forte que o Davis. De onde que é mais forte que o Davis? Diga. Diga, meu jovem. Pai lá. R10. Isso. Faz daquela... Belezinha. Tiro. Bequinha. Tiro de novo. Caramba, velho. Se der... Ai, ai. Tira. Tá aí, mano. Não vai perder essa bola, filho. Ó. Aí não. Aí não. Bora. Aí. Puxa. Aqui, ó. Messi. É isso. Deu mole, filho. Deu mole. Não perdoa. Bora. Aqui, ó. Roberto Carlos. Ó. Tirando... As caetas. Ah. Davis. Mano, esse Davis tá em todo lugar, mano. Play. 2x1. Que isso, um goleirão. Empurrando pra gente do gol, mano. Ó, se eu tentar colocar aqui, eu pego. Se eu tentar colocar aqui, eu também pego. Tô falando. É o... Momento do meu contrato. Vermelho direto, né? Fora da bola, filho. Não tem como. Olha isso. Caramba. E aí? E aí? Arrasca, Eita. Podemos deixar... Ah, ainda bem que o cara se confundiu ali, ó. Perdeu um mó tempão com dois jogadores. Beleza. 2x1. Cara, o moleque foi expulso ali no finalzinho. Mas é isso. Vitória. Eita, Eita, melhor em campo. Temos o último adversário... Sem freio. O último adversário tá na área, filho. Bora. Beleza. O time veio pra jogo. Querendo jogar. O time do meu adversário tá aí. Olha só. Jogando pelo centro. Tranquilidade. O ataque dele é rápido. Belezinha. Mano. Fazer o jogo. Dá viva esses caras, filho. Arrasca, Eita. Beleza. Vamos ver se esse... Vai que tá sem freio mesmo. Primeiro já entrou. O meu time tá sem freio. É isso. A jogadinha lá atrás. Bela tabela com a rascaeta ali. E é isso. Bora. Não tem que parar de dar passinho, né? Como é que dá para de dar passinho? Meu amigo. Não. Vem. Dias. Bora. Aqui, ó. Beleza. Olha lá. R10. Meu amigo. O time tá sem freio, filhão. Contra-ataque do... Mano, absurdo. R10. R10 tá como? Beleza. F. Ah, mano. Olha essa jogada, cara. Calma aí, né, filho? Mano, meu time também tá... Tá perdido aqui, filho. Não sei disso. Não, meu jovem. Dá um passe com força, mano. Preguiça de dar um passe, filho. O cara tem uma sorte daquelas. Não. Mano, o cara tem uma... Beleza. Tá aí. Simplesmente patetado dentro da área. Aqui, ó. Aqui. Escanteio. Quem é que vai subir aqui dentro da área? Mano, vou colocar esse escanteio curto aqui, ó. Quem é que vai subir? Quem vai subir? É isso, filho. Vamos, vamos pra cima, cara. Tem que acontecer isso mesmo. Quem foi que subiu? Ele mesmo. Ganso. 3x2. Bora. É bastante decisivo, hein? E tudo o que vai dar a gostar de muitas mais ocasiões como essa. Mas, lhes vale aprovechá-los. Aqui, ó. Isso! Chegou na hora certa, Zaga. Porque o Mbappé já tava dentro do gol. Minha Zaga tá muito louca, filho. É a Zaga de todo mundo aqui. Deu até aquela lagada básica porque o Wi-Fi caiu... O tipo de movimento que poderia ter seus frutos. Agora que era a chance de fazer... Bora. Aí. Arrascaeta. Os dois salvando, filho. É isso. O time do meu aniversário pediu pausa. O que ele vai fazer? Vai sair da partida, né, filho? 3x2. Quer dizer, 4x2, né? Um gol de Gans e um de Arrascaeta. Show. Bora. Temos o último aniversário. Lá. Cara, beleza. O time tá aqui. Arrascaeta. Todo mundo pra jogo. O time do meu aniversário tá aí. Anthony. É um time com vários BR, mano. Na moral. Temos ali. Samu. É o Eto. Legal. Arrascaeta. Ó. Ó. É. Esse espaço aqui não tava tão legal. E não o pongo em dúvida. Depois de tudo de estas características. Lá. R10. Não conseguiu. Ah, agora conseguiu. Não, mas o passe foi muito curto. Não funcionou. Ganso. Beleza. Ó. Lá. Mas o passe também não funcionou. Anthony. Show. Pequenbauer. É isso. Tirou. Ha. Meu amigo. Quase que a gente tirava o voo. Isso. Ha. Agora sim, cara. Tomou. Não. É, agora eu fui de palhaço, né? Tentar dar uma cavadinha. É isso. Bora. Se não fosse o... Caiu. Não sei o que foi que aconteceu aqui. Mas ele se atrapalhou. Ó. Tominhaço. O cara que já fez um gol. Ele. Mano. Que chute forte, filho. E aí? Paltinho, filho. Quem é que vai bater? Arrascaeta ou ganso? Eis a dúvida. Mano. Quem vai bater? Será que vai de arrascaeta ou vai de ganso? Mano. Eu vou de ganso. É isso. Ó. Vamos ver aqui. Até agora. Golazo. Tá aí. Ganso. Ganso tá na área. Beleza, meu jovem. Belo gol de falta. Tranquilidade. Bora. Belo gol. Bora. Arrascaeta. Ganso. Goleiro tá nela. Vamos ver aqui. Será que um golzinho olímpico? Com o Roberto. Show. Ah. Na costa. Lima. Errou. Meu adversário pediu pra sair. Então, essa foi a última partida. Fechando com a chave de ouro. Golaço de falta do Ganso. Arrascaeta e Ganso. Os dois marcando gol. Ganso marcando um golaço. Mano. Isso. De falta, filho. Só é golaço. A dificuldade de fazer um gol de falta torna ele um golaço. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente se vê em um próximo vídeo. Beleza? Valeu. Fui. Fui.